Bom dia, Reinaldo Motorista e aplicativo Uber. Vamos falar agora sobre o Fiat Móveis. Fiat Móveis. Um alerta que me deram quando eu peguei o carro na locadora. Esse carro eu só peguei, só pra... Quando eu peguei esse carro na locadora, que se quebrar esse tampão traseiro, que é todo devido, custa 5 mil reais. O Fiat Móveis tá aqui. Vamos conhecer o consumo real dele. Fiz dois abastecimentos. Então, vamos lá. Então, coloquei aqui o alerta. Dizem que esse tampão traseiro custa 5 mil reais. Cuidado, para não quebrar. Então, peguei o carro com o tanque cheio, com 15.470... Não, com 15.300 rodados, vim para Caraguatotuba e cheguei aqui com 15.476 km final. Então, eu rodei 176 km. Certo? Fui abastecer. E coloquei 17.575 litros. Então, 176 km dividido por 17.575 litros. O carro fez 10 km por litro de álcool na estrada. Então, esse foi o primeiro abastecimento. Depois, eu rodei aqui em Caraguatotuba e fiz um segundo abastecimento. Então, quando eu fiz o segundo abastecimento, o carro estava em 15.615. Então, coloquei 12.23 litros num posto e 1.23 litro no outro. A mulher deixou no automático, mas só pude 1.23 litro. Paguei e depois percebi que ela não encheu o tanque. Aí, então, o total que eu coloquei no segundo abastecimento é 13.46. Então, no segundo momento, eu rodei a quilometragem final, ficou em 15.615 km a final. E o abastecimento anterior estava em 15.476. Então, eu rodei aqui em Caraguat 13.139 km. Tá certo? Então, eu só rodei aqui.